Salve galera da tribuna, meu nome é Rafael Carvalho, atual campeão do peso médio do Bellator. Semana que vem estarei aí falando um pouco sobre a minha luta. E não perca, sábado, dia 8 de abril, Bellator 176, diretamente da Itália. Uma revanche contra o Melvin Manhoff. Conto com a torcida de todos vocês. Forte abraço. Osso. Legenda Adriana Zanotto